Coração acelerado, sudorese, boca seca, será que são sintomas de ansiedade? Hoje nós vamos conversar sobre mitos e verdades no tratamento e prevenção da ansiedade. Olha, isso é uma verdade. É muito importante a pessoa que tem ansiedade, ela praticar atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela libera a tensão e ela libera também a endorfina, que é o hormônio que traz uma sensação de maior tranquilidade e maior ânimo para a pessoa. Então, de fato, esta é uma verdade que é importante você praticar. Outra coisa fundamental é que a pessoa possa ter um hobby, que ela possa ter um momento que ela vai se distrair, que ela vai fazer uma coisa que ela gosta e fazer coisas para ela. Assim como, por exemplo, você estar com a sua família, com seus entes queridos, até com o pet. Hoje em dia, as pessoas têm muito, seja um gato, um cachorro, isso traz um benefício muito grande para o ser humano. Regular o sono, ele ajuda, mas nem sempre, somente isso basta. Então, é importante você ter um sono adequado. É importante, se você estiver tendo insônia, você prestar atenção nessa situação, assim como também dormir muito. Por isso que é fundamental que você tenha o sono que seja equilibrado para o seu tipo de vida, para o seu ritmo de vida, para que isso seja benéfico para a sua saúde. É isso, de fato, é um mito. Quando você fala, vou me afastar do problema, então este lugar me traz ansiedade, eu vou sair daqui, vou embora dessa cidade para outra, isso não adianta nada. O problema, ele vai acompanhar você. Você tem que descobrir exatamente o que está acontecendo, para você poder se cuidar e trabalhar com aquilo, e para você buscar uma solução. A crise de ansiedade, na maioria das vezes, ela pode sim trazer um ataque cardíaco, que é o coração bater mais acelerado. Necessariamente, nem todas as pessoas podem ter essa aceleração do coração, mas na maioria das vezes, sim. Ela começa a ter uma palpitação, ela sente uma falta de ar, ela sente a boca seca. Isso tudo em decorrência que pode haver uma liberação maior de um hormônio que traz essa sintomatologia. Então, é importante que você possa perceber esse sintoma e estar atento a ele para poder cuidar melhor de você. Isso é um mito, né? Então, nenhum tipo de adição, que seja bebida alcoólica, drogas, cigarro, tudo isso é muito ruim para quem já é ansioso. Às vezes, a pessoa acha que ela vai melhorar naquele processo de tomar uma bebida. Na verdade, a percepção que ela tem, que quando ela bebe ou quando ela fula, a ansiedade até diminui um pouquinho, mas aquilo é passageiro. Ela não resolve a ansiedade que a pessoa tem. Então, de fato, nenhuma busca de qualquer comportamento aditivo, de usar alguma substância química, seja ela qual for, ajuda você a lidar com esse problema. Pelo contrário, ela vai piorar a situação e vai ficar cada vez mais difícil de você resolvê-la. O café, a cafeína, essas bebidas que são estimulantes, de fato, elas, em algum ponto, elas não são benéficas. Por quê? Porque para algumas pessoas, por exemplo, a cafeína vai deixar a pessoa muito mais agitada, muito mais estimulada. E se ela já tem um perfil ansioso, isso pode piorar a ansiedade dela em algumas situações. Nós não podemos dizer que a ansiedade tem a cura. A ansiedade é uma coisa que você não consegue eliminar 100%. Sempre, em algum momento, você pode passar por situações que te deixam ansioso. Então, é importante você entender que o que nós temos que fazer é saber lidar com ela a partir do momento que nós percebemos ela na nossa vida e tentar entender por que ela acontece. O estresse é um estado que, de fato, ele pode desencadear a ansiedade. Geralmente, o estresse, ele vem em decorrência do que nós chamamos de um estímulo ameaçador. Esse estímulo ameaçador, tanto ele pode ser resolvido de uma forma rápida, como ele pode permanecer no nosso dia a dia cada vez mais constante, por meses ou até mais de ano. Quando isso acontece, eu acabo não tendo mais recursos internos para resolver aquela situação estressante. Então, com certeza, isso vai desencadear uma ansiedade cada vez maior e essa ansiedade, por sua vez, pode trazer estados depressivos. Então, nós vemos aí o contínuo de uma situação que precisa, de fato, ser olhada e cuidada. É importante a gente deixar claro que, às vezes, as pessoas acham que tomar um remédio vai, milagrosamente, fazer com que a minha ansiedade desapareça. Não. A medicação, ela precisa ser associada a um trabalho de autoconhecimento, de percepção adequada do problema e isso pode ser resolvido, por exemplo, fazendo uma terapia psicológica aonde você vai se conhecer e saber como você pode se ajudar em situações que te trazem ansiedade e estresse. Então, quando você vai fazer um processo terapêutico, que você se conhece, que você vai buscando entender o porquê que aquilo acontece e porquê você reage daquela forma, você vai conseguindo trazer recursos internos seus para poder lidar com aquela situação. E aí, essas situações difíceis passam a se tornar mais fáceis de você lidar no seu dia a dia. E aí, até o início da até a próxima.